Isto é a cena do Fortnite Butterfish Do que? Do Fortnite Ah, já Cá, neste sítio, este sítio é o melhor da temporada Ok Ok Já não, já é o melhor, tem tipo 3 baús especiais Como é que, qual é isto? É o mesmo fio Mas já não esqueçaste da skin que eu te dei É só skin tryhard, é só skin tryhard Anda para aqui para baixo Já, desculpa Não, não, não Dá esta partida para ganhar, ok Jonas? Sim, já vai ser uma delas Ok Eu tenho tipo, eu tenho exatamente... Olha, não tem aqui o baú especial Eu não sei porquê, mas só as vezes é que aparecem 3 baús especiais Só aparecem 2 Já está para 3? Olha, hoje não tem baús Carochas, não é baú Não, apenas na areia, não tem baú Não, não é Jonas, para de ficar a FK Ah, obrigado Pega a FK Peguem a mini Os baús desapareceram O que é que tens a dizer Jonas sobre os baús Olha, tem o martelo Olha, tem o martelo Coisa mais... Um... Overpower Que já vim na minha vida Com caroce, isto voltou Internet de batata É o que eu tenho Está aqui o baú especial, sabia?! Agora chegaram Mano como é que tu fazes aquela cena para mandares o teu... aquela... Força ir para o ar Tô bem player Tá aqui Vai 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 Caralho Dei 75 armas Batei Falei com os tiros, acertei o mesmo final O tanto que eu dei caro não foi com esta Eu dei um, eu dei... Tirei 75 Bora Mini Dá-lhe outro Onde? Puta está a bronca Ai já vi, eles estão, eles estão a vir Matei um Eu morri, eu morri, eu morri, bro Ele, ele se matou, eu tinha pó da pouca vida Bora, bora vem aqui, eu tenho pó da... Eu tenho pó da pouca vida, com outros tiram-me boias vida Matei os dois, pris Matei os dois Eu tenho um medkit, se quiser, vou ver se eu tenho escuro. Mas não, eles nem me deram dano. Calma. A senhora é que eles nem me deram dano. Ingrifor-me assim, vou buscar aqueles escutadores com o microfone, por favor. Sim, por favor. O meu pinga que está todo bichado, meu de pinga. 300. Também estou a pedir muito suporte. Calma. Calma. Tem aqui uma arma, vou deixar aqui. Estranha. Só apanho pampos. Só apanho pampos. Só apanho pampos, pampos, pampos. Estou a pedir muitos fp. O meu computador mesmo, não consigo aguentar. Eu tenho que pagar o martelo. O martelo está me a montar muita coisa. O martelo é bem bom. Eu antes não gostava do martelo, mas agora é bem bom. E um pinga. Está um porco. Deixe quando é que há porcos? É, agora estou aqui em cima. Não disse que não tinha escuta rapaz, tamo aí. Só agora que vim. TG, quando ela escuta, perguntar só mais se eu tenho que cuidar ou não, tamo aí. Até ele tinha escuta. Não tem que ir, tem que ir, tem que ir. Eu tenho um mini. Ok. Boa noite. Oh, anda aqui, anda aqui. Tó a reviver. Já vou, já vou. Como é que tu fazes pavovoar? Matelão. Já vou. Elas têm coroa. O outro acabou de renascer Fica atento, fica atento Eu tenho na cara Eu to aqui, eu to aqui a ver se eu to a encontrá-lo Fica atento que eu não vejo para onde é que o outro vou Oh bro, anda aqui Jonas, anda aqui Jonas Ah o cara já vou Como é que se falou bro? Pegue nisto, pegue nisto, pegue nisto, anda cá Eu tenho um barril de escudo Eu tenho um barril de escudo Anda para aqui para cima Anda Ouvi alguma coisa Já foi um barril normal Bom mas eu já Olha o que é o barril Já 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 Está ali Matei Bora Cura-te, cura-te, cura-te Eu to curando Ok então eu acho que já matamos o amigo dele também Sim eu acho que era um coelho Eu não pensei que entrou Só para ninguém mais ter cura Só para ninguém mais ter cura Já estou com o chino que eu sou muito pro Não fico já em FK Já não ir nisto da partida Já não ir nisto da partida Uma mota Calma Está aqui uma mota Jonas Estou ouvindo mota Está ali Está aqui Bombas para a tempestade Sai, 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 sai Estou a morrer Cristo Fique Quente Aqui A MAC A MAC Você está aqui em meio de uma briga Não pode então Eu chego Pronto Fui Bora Tenho ato, tenho ato, tenho ato, tenho ato, tenho ato Tenho ato, tenho ato. Já vi. Já vi Está aqui, está aqui Matei um Finaliza, finaliza Não, ele está aí Eu te vou ver aqui Vem atrás da árvore talvez Não, tem aqui umas coisas Eu não vi Ele foi por ali para trás Ele está ali atrás Vem, segue-o, ele pode estar aí Para o seu amigo Está ali Está ali Bora Eu tenho uma basura Eu não tenho coisas, nem nada Minição Eu estava a vir para lá Acho que está ali Não se achou da mota Para estudo, eu sou um mestre Não Mano, se fosse o da mota Eu estava atordoado Deve ser outro Se eu não fosse da mota Ou 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 da mota Toma aí Agora estou com 98 Não preciso mais Toma aí, bebe Bebe uma coisa Bebe uma coisa Uau, isto é muito difícil Estão a matar animais Estão a matar animais Quem é o caçador Ok Já vi Vamos Vai Está aqui comigo eu tenho arma então eu vou trazer eu vai Onde que eu ta? Pumbeee! Pegaram me deu, pegaram me deu, pegaram me deu, pega a crua, pega a crua Ok, ok, tens crua? Tenho, tenho Ele tinha uma arma lendária Isso é isso é leva leva Rápido rápido Tempestado tempestado Rápido leva, corre Tempestado Olha Escuta, 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 escuta Escuta Não vai tão longe, ok? Tenho cuidado, Jonas Tempestado, já vi E agora também eu Estão a atirar Atira de volta Atira de volta Guys atrás Eu da volta Matei um Mata aqui um, não corro, corro Sai Vou ir a lá Anda aqui, anda aqui, anda aqui, anda aqui Jonas Anda aqui, anda aqui, este é escudo Este é o caminho da escudo Achas? Acho que não Isso não, não é Carol Mano É o que aparece Aquel Alguma coisa É Globo 是ro Obrigado Ele foi para este lado Já vi, já vi Já vi, já vi, eu gosto da moto Eu gosto da moto, é mesmo gosto da moto Agora saí dois gajos, já vi outros Eu vou matar de longe. Dei um 27 num gajo de longe. Já vou aí ajudar-te. Matei, bora. Mas há outros gajos, continua sem pipito, há mais gajos. E aqui, eu vou matar este daqui. Já estão, este já está me alto. Não, alguma coisa para tema. Por que estou a acertar? Por que estou a acertar? Ana aqui, Ana aqui. Cura-te, cura-te. Toma. Vai. Eu estou bem, estou bem. Ah, obrigada, isso é... Para isso atingir-te não. Eu não sei chegar-te à frente, chegar-te atrás. Eu vi tiros todos os lados. Quantas pessoas a quiser morrer? A quiser matar-se. É uma. Uma, eu matei 10. É por isso que eu contei. Oito! Tu roubaste mais que eles. Toma, já não. Matei mais não. Pá. Onde é que estás? Há pessoas. Oh Bruniata, sai não é? Ah, o caixa... Tem proteger o outro... Vou com o martelo. Onde é que tu estás? 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 Ai, já vi. Já vi. Vai atrás. Vai atrás. Matai. Mas tem mais um. Ouvi mais tiros. Eu já vou ir. Bora. Faz 125, bro. Não me roubes aqui. Roubaste aqui, claro. Mas eu também me roubaste. Tem aqui mais um. Ah não, é um bote, é um bote, é um bote. Um bote, é um bote, é um bote. Um bote, é um bote, é um bote. Uma ou duas. Não estás a ver? Uma feia, uma ou duas. Eu vou levar aqui cura-cura. Ah não, eu vou levar esta sniper. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro este sniper. Essa? Esta que eu tenho. Não precisa dizer nada, mas eu vou aplicar. Não, pensei que não. Ok, ok, cada um sobe. Que anda bote, dê-me cura, não precisa. Obrigado bote. Mano, nós não estamos com coroa. Bora ver se a primeira vitória coroada desta temporada. Que já tenho que estar a jogar ainda. Vou destruir isto. Primeira partida dos dias. Ah, Yaza, o que é que aconteceu aqui? O quê? O quê? O quê? Player! 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 Matei um. hora também matei um. Amanhã quero te dar... Também matei um. Amanhã queres... Amém quero... dar um orgulho. Ao Galo Mar. É a Bal. Ao Galo ao meio-dia. A minha mãe disse que ela perguntou-me. Se tu querias Sim Bora Eu vou dar Estas motos são bem riscosas Viii puxing Uuuu puxing Hora da vitória Hahahaha Rapaz Carrocha Olha Rapaz Só dai rapaz Isto está a pegar a fundo não sei onde Pega Olha a tua vida Agora olha a minha Eu sei A minha vida está horrível Estou a curar no aberto Ora Jonas Campeão a curar no aberto Acima é Uhuuu Um sacajinho aqui Não corre Não corre Um sacajinho Um sacajinho Um sacajinho Mas acho que ali um Só um metal é que eu não tenho no máximo Ali é muito luto pai muito amigo Oh ali é muito luto Ali é muito luto Acho que ali é o lugar Foi Foram os gás que nós matamos É sério Ai foi Foi Desculpa 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 Só faltam mais dois Só faltam mais dois O meu peitão pequeno Eles sumiram Não Isso é onde é que eu estou Aonde? Não Eu não consegui Ai olha a safe Oh elas não estão Eu ouvi o som de uma mata bro Oh bro Deixa eu curar-te O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não Eles vão tentar fazer o bug Do peixe infinito Mentira O que? Não Já os vi Não, nós não estávamos Onde? Ai já vi Sim Pumba Matai-o Ah Está em pista Vim na vijaion Tem ali um copar Marvora Não chegou bro Primeira vitória Royal Eu acho que foi ela A primeira vitória Coroada ainda por cima Let's go Let's go Let's go